Sempre que chega o Natal Sempre que chega o Natal Essa sensação nos contamina E a gente quer fazer o bem Pra todo mundo Gosta se deixa levar E o espírito que está no ar E nesse Natal Pode ser você Não precisa ter uma barriga enorme Nenhuma roupa de neve Basta ser tão leve E praticar o bem E você também pode ser Papai Noel para alguém E nesse Natal Pode ser você Não precisa ter uma barba branca Nem uma roupa de neve Nem uma roupa de neve Basta ser tão leve E praticar o bem E você também pode ser Papai Noel para alguém E você também pode ser Papai Noel para alguém Vem cá Vem cá Vem, Amanda Tira!